O tema que nós vamos tratar agora é sobre as necessidades básicas humanas e o que isso tem a ver com a agricultura familiar e com comercialização. Necessidades básicas humanas são aquelas que, se não atendidas, o ser humano morre. Todos os seres vivos que vivem no nosso planeta precisam ser abastecidos de suas necessidades básicas. Um exemplo clássico de necessidade básica é alimento, e a agricultura familiar trabalha com alimento. Outra necessidade básica é líquido, água. Outra necessidade básica é roupa. E a outra é moradia. Mas por que roupa e moradia? Porque sem a moradia e a roupa adequada, em determinados lugares do planeta ou se alguma coisa, do ponto de vista climático acontecer e você não tiver a roupa e a moradia adequada, você não sobrevive. Então, esses quatro elementos que a gente pode chamar de essenciais são fundamentais para a sobrevivência humana. E o que isso tem a ver com a agricultura familiar e com comercialização? Ora, se sabemos que a raça humana, toda ela, necessita de alimentos e a gente pode trabalhar fortemente para que esse alimento esteja sempre disponível, você gera um fluxo, um fluxo de negócio, aonde a necessidade básica humana está sendo atendida e a necessidade econômica, a necessidade estrutural, financeira do negócio também. Esse fluxo só acontece porque essa necessidade básica, ela precisa ser atendida. energia elétrica é importante? Sim. Combustível é importante? Também. Comunicação? Demais. Mas se esses três itens deixar de existir, a raça humana não se extingue. Mas se água, por exemplo, acabar, alimento não tiver mais, a raça humana acaba. Por essa razão, considerando que nós trabalhamos com o alimento e o que isso tem a ver com comercialização, se a demanda por alimentos está dentro do contexto daquilo que nós trabalhamos, é óbvio que o que nós fazemos, o que nós trabalhamos e onde nós atuamos atende a essa necessidade. Isso gera um fluxo. Portanto, como já foi dito, a agricultura familiar é responsável por mais de 70% da alimentação do povo brasileiro. E é extremamente estratégico continuar produzindo. Continuar produzindo bem, sobretudo com a organização, com o planejamento, com a capacidade de manter esse fluxo de negócios, porque a demanda por alimento sempre existirá. sempre. Então, passa a ser estratégico quando a gente vê que isso é algo essencial e que nós trabalhamos efetivamente com a produção de alimentos, que é exatamente isso, algo extremamente essencial.